Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tabu, um assunto que é tabu a bordo, bebida a bordo. Existem pessoas que ficam bêbadas a bordo? Como é que é aquela história de ro-ro-ro e uma garrafa de rum, aquela música famosa, né? Quem já esteve na Disney World aqui e andou naquele brinquedo Piratas do Caribe, viu algumas cenas desse tipo acontecendo. Quem assistiu aquele filme que eu recomendei, o Mutino Bounty, vai ver como as pessoas bebiam. Elas ainda bebem a bordo? Vamos conversar sobre isso, vamos saber se realmente existiu isso, se ainda existe, se é mito ou verdade. Bora! Ok, em primeiro lugar deixem o like, ok? Quem não for inscrito no canal se inscrevam aqui. E vamos em frente então. O que acontece é o seguinte, gente. A marinha mercante, ela muda demais de acordo com os acontecimentos. Nós aprendemos com os erros, né? Nós aprendemos com os acontecimentos, com as falhas. E a cada vez que acontece um acidente, o mundo marítimo, tá? Os inspetores, o tribunal marítimo, a capitania dos portos, são abertos inquéritos. Então, em cada tipo de acidente, tanto que haja perdas humanas, como haja perdas materiais, né? Existe toda uma investigação a respeito e o que causou aquele acidente e que pode ser feito para minimizar esses acidentes a bordo. Uma empresa que faz muito isso é a Petrobras. A Petrobras, ela tem umas regras muito restritas com relação a procedimentos a bordo. E todos os navios que são fretados, todos os rebocadores, apoiadores de plataforma que são fretados pela Petrobras, que estão ligados a Petrobras, eles seguem normas rígidas. E cada vez que acontece alguma situação e é investigado e se descobre uma causa para aquilo, normalmente é colocado logo uma nova lei, onde as pessoas têm que cumprir sobre pena de demissão, e coisa tal, ou punição, né? Se não forem. Um exemplo que eu dou disso é o caso de um marinheiro que pescava, né? Ele costumava pescar quando o navio estava parado, aguardando vaga no porto para entrar, ficava com a âncora fundeado, como nós dizemos, no jargal marítimo. E esse marinheiro teve um problema porque o anzol entrou no dedo dele e ele teve que ser retirado de bordo às pressas de helicóptero para ir para o médico, para o médico retirar aquele anzol do dedo dele, que ficou ali preso, né? E imediatamente a Petrobras proibiu determinantemente a pesca a bordo dos navios que são fretados por ela. Automaticamente, os outros navios da maria mercante, mesmo sem ser ligados a Petrobras, passaram também a fazer esse tipo de proibição. Então, é incrível, né? Mas vocês entendem agora, se eu falasse logo de cara, de início, porque é proibido pescar a bordo, vocês iam estranhar. Por quê? Por que a gente não pode pescar? Não, não pode. Não pode porque já aconteceu um acidente. Isso gera prejuízo para a Petrobras, porque ela é responsável, ela tem que arcar com as despesas do helicóptero para pegar o tratamento médico da pessoa. Então, para evitar esse tipo de prejuízo e até para evitar um dano maior ao próprio tripulante, para a segurança do próprio tripulante, essa lei foi instituída. O que acontece, então, com a bebida alcoólica? Voltando ao nosso tema aqui. Antigamente, há muito tempo atrás, as bebidas eram permitidas a bordo, né? É claro que não a embriaguez, vamos dizer assim, não era permitido você ficar embriagado a bordo. O que era permitido era você ter uma garrafa de vinho, uma garrafa de uísque, principalmente em uma época onde se viajava para o exterior, e você comprar uma garrafa de uísque era muito mais barato do que aqui no Brasil. Então, as pessoas saíam à rua, compraram suas garrafas de uísque, e lá uma vez ou outra tomavam um drinkzinho. Lá uma vez ou outra... Bom, eu, na minha experiência, eu vi casos homéricos, tá? E eu não posso citar aqui nomes, é claro, e nem vou citar pessoas, mas muitas vezes, em situação de liderança, a gente acaba criando desafetos a bordo. Acabava naquele tempo, né? Porque quando você faz uma manobra de atracação ou desatracação, vamos lá, o que é uma atracação? Atracação é quando o navio chega no porto e ele vai ficar próximo do porto, né? Vai chegar lá e colocar os cabos para a terra e ficar ali preso no porto, enquanto carrega ou descarrega, e depois ele desatraca e sai. Então, nessa manobra de atracação, toda a tripulação, tanto de náutica como máquinas, é envolvida. E são manobras delicadas, são manobras perigosas. Você tesar um cabo... O que é tesar um cabo? É quando você coloca um cabo para a terra, lá no cabeça, naqueles cabeços que tem no cais, que prendem os cabos do navio, existem aparelhos a bordo de guinche que você vai movimentando, a gente fala virar o guinche, virar o cabo, vai esticando o cabo para manter o navio preso, e se você bobear, aquele cabo pode partir, pode vir em cima de você, e ele não é igual aquele desenho animado que ele vai partindo, saindo dos fiapos há pouquinho, não, ele parte de uma vez, é igual corda de violão, ele puf, ele arrebenta. E se ele pegar em você, ele corta ao meio. Então, vocês imaginem uma pessoa embriagada lidando com um equipamento desse, certo? Ou ficando próximo ao cabo ali, às vezes até com as duas pernas acima de cada lado, e o cabo passando no meio. Gente, olha a loucura. Então, alguma coisa deve ter acontecido de muito grave, pessoas devem ter, infelizmente, vindo a óbito, para que a Petrobras e outras empresas, hoje em dia a maioria, estipulassem a tolerância zero para bebidas a bordo. Aí vocês vão me perguntar, como é que é feito esse controle? É simples. Toda vez que o navio chega no porto, ou quando está fundeado, por exemplo, às vezes passavam umas semanas fundeadas aqui na Baía de Guanabara, no outro porto, a lanchinha da Petrobras chegava a bordo sem aviso, e subia pessoas a bordo, pessoas gabaritadas para isso, com vários vidrinhos de teste. Então, a gente pegava um documento com foto, uma identidade que normalmente mostrava para a pessoa, ia um de cada vez no banheiro, urinava no vidrinho lá, e era feito o teste de urina. E também a bordo, existiam bafômetros, que a empresa pedia uma vez por mês, ou às vezes assim, de surpresa, aos comandantes que fizessem o teste do bafômetro com a tripulação, e enviassem as fotos e os resultados do bafômetro, com a pessoa do lado, a pessoa tinha que ter a foto da pessoa fazendo o teste, e o resultado do bafômetro na mão com a pessoa do lado. Então, vocês vão me dizer, poxa, mas isso é possível manipular em fotos, não sei o que, tudo bem, mas não era manipulado. Eu vi a bordo, eu vi os testes sendo feitos, e esses testes da urina também que eram feitos, eram levados para o laboratório. Eu vou dizer para vocês, é tolerância zero mesmo. Hoje em dia, se for constatado que a pessoa aparecia 0,1 de teor alcoólico na pessoa, olha, um abraço. Então, nos tempos antigos, desde os tempos lá dos piratas, dos tempos que eu comentei com vocês, sobre naquele vídeo, dos castigos, a bordo, quando eu citei aquele filme do Motino Bounty, naquele vídeo, as pessoas bebiam sim, bebiam mesmo, mas, você imagina o que acontece, o que vai acontecer se uma pessoa falecer, vir a óbito, porque foi fazer uma manobra, ou um serviço perigoso, ou um serviço em altura, estando embriagado. O que que nós, oficiais, o que que a tripulação, o que que o comandante, que é o responsável, o que que a empresa, vai dizer para a família daquela pessoa, que foi a óbito, por causa de bebida a bordo, né? Então, a gente era obrigado a tirar a pessoa da manobra, não deixar a pessoa manobrar. Poxa, era difícil, porque a pessoa vai perder o emprego, a pessoa vai deixar de receber o dinheiro para sustentar a sua família, então, a gente aconselhava, tirava a pessoa dali, na primeira vez, conversava com ela, senta aí, não vai manobrar não, é perigoso, e a gente falava com os colegas, olha, vamos ajudar, vamos fazer o trabalho dele, mas, era muito difícil lidar com esse tipo de situação. Primeiro, porque a gente não queria prejudicar a vida de ninguém, né? Segundo, que a gente sabe que o alcoolismo é uma doença, não é uma coisa que a pessoa escolha ficar, a pessoa quer ficar alcoólatra, principalmente nos navios, que dão chance às pessoas irem para a terra e retornar, né? É muito fácil as pessoas, vamos dizer navio conteneiro, que fica assim duas horas no porto, a pessoa vai lá fora, enche a cara, volta para o bordo, e é uma doença, a pessoa não faz porque quer, né? Então, a gente aconselha a pessoa, avisa a pessoa, e se a pessoa repetir, é claro, aí a pessoa não quer mesmo, uma boa vida, e um abraço, certo? Infelizmente, a pessoa acaba sendo retirada da empresa, e provavelmente vai ser difícil conseguir encontrar um outro lugar para navegar, porque as empresas se comunicam umas com as outras, com certeza, né? Se você vai buscar emprego numa empresa de navegação, antes de você ser aprovado, depois das entrevistas, você vai levar o currículo onde constam as empresas que você trabalhou anteriormente, e ali eles vão entrar em contato, olha, estou aqui recebendo o senhor fulano de tal, como é que ele era, tem alguma coisa contra ele, não sei o que, tudo isso é investigado, então hoje em dia não existe bebida a bordo, tá? Eu não posso dizer para vocês que não existe assim, afirmar com evidências concretas isso, de repente a pessoa leva uma garrafa para casa, para beber em casa, quando estiver de folga, aquela coisa, tudo, né? Mas se as pessoas continuam bebendo a bordo, isso é muito difícil, muito difícil mesmo, eu creio que não, porque existe essa coisa do bafômetro que é feito a bordo, existe esses testes surpresas das empresas hoje em dia, e da Petrobras também, que zelam justamente pela segurança da própria pessoa, do próprio tripulante, né? Inclusive, bebida, ela cai bem, quando se diz assim, eu bebo socialmente, gente, o que é beber socialmente? É beber, né? Então se você vai a uma festa, se você vai assim a uma confraternização de ano novo, de Natal, onde vai tomar um vinho, uma champanhe para celebrar a virada do ano, tudo bem, né? Mas se a pessoa vai todo dia, todo dia para o barzinho, e toma lá uma, enche a cara, ou vai para uma balada à noite, toma todas, e chega de manhã em casa, mas, que legal, que delicioso, não sei saber nem onde está, né? isso é complicado. O que eu aconselho é saber usar a bebida alcoólica, não como um jeito de ficar embriagado, ou de se tornar um alcoólatra, o que é pior, né? E aos que forem alcoólatras, né? Porque é muito difícil a pessoa aceitar que é alcoólatra, principalmente a pessoa aceitar que está embriagado. Era muito comum ouvir dizer assim, não, eu não estou bêbado não, eu posso fazer a manobra tranquilo, eu estou tranquilo aqui. É uma coisa muito fácil, e é muito fácil ganhar o desafeto, né? Era preciso ter muito tato, ter muito jogo de cintura para você conversar com uma pessoa, e dizer para ela, você não está em condições de trabalhar, tá? Então, gente, já existiu no passado, bebida a bordo. Hoje em dia, não existe mais. Praticamente, eu vou dizer para vocês, em 90%, 99% das empresas, porque eu não tenho dados aqui, estatísticos, para dizer para vocês. Mas, eu garanto para vocês, que a maioria das empresas sérias, tem tolerância zero, no que tange, a utilização de bebidas alcoólicas, a bordo, pelos tripulantes, ok? Então, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Cuidado, quando beberem, não dirigam, se forem dirigir, não bebam, se forem beber, não dirigam, um abraço, e até o próximo vídeo. E aí, Legenda por Sônia Ruberti